E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje lhes trago a quadragésima e última parte da série do GTA San Andreas explicando as missões. E hoje teremos a missão final. Sendo assim, irei explicar a missão de número 99, fim da linha, end of the line. GTA San Andreas missão de número 99, fim da linha. Essa missão se localiza na frente da casa do suíte. E para acessá-la, precisamos tomar pelo menos 35% dos territórios de gangues de Los Santos para Groove Street Families. Chegou a hora. Os irmãos Johnson se preparam para matar Big Smoke. Eles descobrem que ele está escondido em um prédio em East Los Santos. Ao chegar próximo de lá, CJ tem uma conversa com o suíte, na qual ele assume a responsabilidade pelo que aconteceu no passado. E diz que vai se vingar por ele, sua família e pelo seu irmão Brian. Ele diz que vai sozinho e o suíte fala que se precisar ele estará ali. E CJ afirma que ele sempre esteve ali quando ele precisou. Big Smoke está dentro do seu palácio do craque. E para entrar nele, não será fácil. Pois a porta está trancada e tem várias seguranças para protegê-la. O único jeito é quebrar a parede na marra. E nada melhor do que o tanque da SWAT para isso. Pois ele é um veículo pesado e com sua força, quebra a parede facilmente. CJ vai aonde o tanque da SWAT está, se esquivando de membros da SWAT e dos balas que estão se confrontando. Ele entra no tanque da SWAT e passa por cima dos membros da SWAT e dos balas. E com o tanque da SWAT ele quebra a parede da frente do prédio e invade o palácio do craque do Big Smoke. CJ sobe até o primeiro andar, que é a área de segurança. Nele, CJ enfrenta vários balas, vagos e mais um grupo da SWAT que entra no prédio com outro tanque. Eles estão armados com SMG e AK-47. Após ele limpar o caminho, ele sobe até o segundo andar, que é o Laboratório de Drogas. Lá, CJ enfrenta vários Sanfierro Rifa e alguns trabalhadores do local, que prestam serviço para Big Smoke. Eles estão equipados com duas pistolas e M4. Após ele limpar o caminho, ele sobe até o terceiro andar, que é o Salão dos Balas. Lá, CJ enfrenta vários membros dos Balas, vagos e membros da Máfia Russa também. Eles estão equipados com um micro SMG, duas micro SMG e escopeta. Por fim, CJ sobe até o andar em que Big Smoke está. Na sua porta, vemos o tapete com o logo da Rockstar Games escrito O reencontro acontece. Os amigos e o departamento de policiais. Onde estão eles? Man, f*** isso. Man, isso é um bom negócio. Man, você tem 10 pinhos. Man, f*** 10 pinhos, e f*** esse palco polêmico, e f*** a policiais, mano. Isso é velho. Olha você, você tem o mundo inteiro. Eu não tenho nenhum desculpação, mano. Smoke, você... Eu fiz, CJ. Eu sou um sucesso. Eu não posso ser atuado. Eu não dou um f*** o mundo inteiro. O que aconteceu com você, mano? Man, o que você quer? Eu acho que nós melhoramos fazer essa d***, então. CJ chega até Big Smoke, que está jogando videogame e está equipado com um colete à prova de balas. Ele não dá a mínima para CJ, e ao ser questionado por ele, Smoke diz que não se importa com mais ninguém e se acha intocável. E então, ele puxa uma escopeta de combate e aponta para CJ, que reage, lhe apontando uma Desert Eagle. Big Smoke usa alguns membros dos balas Sanfierro Rifa vagos como escudo para atacar CJ, mas ele elimina todos à sua volta. Em uma última esperança, Big Smoke apaga a luz e o andar fica no escuro. Mas isso não impede CJ de finalizar o trabalho e nocautear Big Smoke. Eu só vejo a oportunidade, quando eu morro, todos vão se lembrar meu nome. Big Smoke! Caral Johnson, meu irmão, meu irmão, eu preciso que você me faça um outro favor. Você matou a polasca, agora esse maluco, não tem que impedir a você. Pegue a arma. Você não está deixando aqui vivo, cara. Onde está seu irmão? Por que você não me tirou no fundo? Me sentiu exposto, né? Fecha o maluco e pegue a bolsa. Vamos, vamos lá, não tem tempo para se machucar com você. Então, como é que é, Tenpenny? Hum? Todo mundo, ninguém tem a sua volta. Descubra, né? Por que você acha que eu estou solucionado? Eu tenho um parque de caras fora, mas eu tenho que abrir os olhos lentamente, você sabe. Uma coisa aqui, uma coisa ali. Ok, desculpa, isso é suficiente. Descubra-se. Eu tenho um carro de fogo para encontrar. Você é louco, cara. Você perdeu. Você está indo. A meia da cidade procurando os policiais para matar, Caral. E eu não estou a partir de um carro de um carro de patrôl e se derrubado por algum desculpante morro. Não, não, não hoje. O que você está pegando? Um avião? Ding, 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 ding! Boa resposta, Caral! Você sabe, você vai me agradecer um dia por abrir seus olhos. Oh, eu quase esqueci, Caral. É hora de morrer. Ah, caral! O que? Meu Deus! Isso não está terminando, Caral. Isso não está terminando. Após ver Big Smoke ferido, CJ ainda tenta entender o motivo dele ter feito o que fez. E Big Smoke diz que não tinha escolha. E que viu uma oportunidade. Um caminho com dinheiro e poder. Mas que acabou ali. Big Smoke, finalmente, morre. CJ se lamenta dizendo que era um desperdício. Eis que então, o oficial Tempenny chega no local, equipado com uma escopeta de combate. Ele diz que CJ matou Smoke e Pulazki e ironiza que não há como pará-lo. Ele rende CJ, que joga sua arma no chão. E manda ele carregar uma mala com o dinheiro de Big Smoke, para ele fugir. Tempenny diz que está com um par de recrutas junto a ele. E que não iria se arriscar ser pego pela multidão enfurecida. Por isso, irá fugir em um caminhão de bombeiros. Por fim, ele carrega sua arma e tenta assassinar CJ, que chama por suíte. E consegue escapar dos dois tiros que Tempenny dispara. O oficial corrupto foge do prédio e dispara contra um gerador. O que faz com que o prédio incendeie e fique no escuro. CJ tem sete minutos para escapar. Ele começa a fazer o caminho inverso, matando vários membros de gangues rivais. E se vê obrigado a apagar alguns focos do incêndio para prosseguir. Ele então pega o extintor e apaga os focos do incêndio. Por fim, ao descer até a entrada do prédio, em uma cena cinematográfica. CJ consegue escapar do prédio antes dele explodir. Do lado de fora, suíte pula até a escada do caminhão de bombeiros para impedir que Tempenny fuja. CJ entra em um feltezer e segue o caminhão. Eles andam por uma boa parte de Los Santos, passando por vários gangsters rivais, jogando coquetéis molotovs. Até que chegando perto das docas, um policial recrutado por Tempenny vai até a escada do caminhão e começa a pisar nos dedos de suíte para tentar derrubá-lo. CJ consegue se aproximar e pega a suíte. Após ele entrar no carro, eles trocam de lugar. Suíte dirige e CJ saca uma micro SMG para eliminar todos em sua volta que tentam lhe atrapalhar. Ele começa matando os dois recrutas de Tempenny. Nisso, ele percebe que o caminhão é a prova de balas. Então, CJ foca nas viaturas policiais e nos vagos que lhe perseguem com carros e motos. Após uma longa perseguição, algo inesperado acontece. Tempenny perde o controle do caminhão e cai do viaduto da Grove Street, capotando o caminhão de bombeiros. Com isso, ele se fere gravemente. Ele tenta pedir reforço, mas sem sucesso. Por fim, ele diz que recolheu o lixo das ruas e que faria tudo de novo. Devido ao ferimento causado pelo acidente de trânsito, o oficial Frank Tempenny morre ali. CJ aponta a arma para ele, mas Switch diz que ele já faleceu, não sendo necessário meter uma bala nele, pois ele se suicidou em um acidente de trânsito. The Truth diz que por 30 anos, ele tentou vencer o sistema, mas foi CJ quem conseguiu o feito e ele diz que CJ é um ícone. Kendall se diz feliz por isso tudo ter terminado. Switch pergunta por Smoke e CJ diz que ele sabe o que aconteceu com ele, argumentando que ele sempre viu as coisas de um ponto de vista diferente deles. O grupo vai para a casa de Switch enquanto CJ ironiza, dizendo aquela frase famosa que Tempenny falou para ele por duas vezes. Entretanto, eles vão para a casa de CJ e conversam sobre o que irão fazer. Kendo diz que eles tem problema em San Fierro e em Las Venturas para resolver, enquanto Switch diz que eles tem que ficar espertos, pois muita gente estão lhe observando. Alguém entra na porta e os homens apontam a arma para quem entra. Ken Rosenberg pede calma e diz que ele vem em paz. E traz Paul, Macker e Mad Dog. O rapper conta uma novidade, Mad Dog diz que ganhou o seu primeiro disco de ouro e Macker bem. Não preciso comentar sobre isso, né? Kendall sugere ir ao cassino ajudar o Uzi, enquanto Switch diz que eles tem que se resolver ali pelo bairro mesmo. Mad Dog vai sair em uma turnê. CJ, ao ser perguntado sobre onde vai, ele responde que vai lá fora ver o que está acontecendo. E sobem as letrinhas, digo, os créditos. E isso significa que completamos a última missão e zeramos o jogo. E sendo assim, a missão acaba e a recompensa é de 250 mil dólares e mais respeito. CJ recebe uma ligação. Adivinha de quem? Dela, Catalina. Com isso, o respeito vai para 99%. O que? 99%? Peraí, só um pouquinho. Então isso é isso. Isso é quando nós mostramos os balas com o que é tudo que é sobre. Groves Street é o rei. Diga isso comigo, niggas. Groves Street é o rei. Groves Street é o rei. Assim é melhor. Agora 100%. Maneiras de falhar a missão Morrer Ser preso Suíte morrer Destruir o Greenwood Destruir o tanque da SWAT O tempo acabar O tempo é ele fugir Destruir o Feltzer E Switch cair do caminhão Dica da missão Para facilitar a missão Antes dela Você pode fazer as missões secundárias De bombeiro Para médico E vigilante Bombeiro Que para mim é mais importante Pois não precisamos nos preocupar em apagar o fogo do prédio na hora do incêndio Para médico Que aumenta a barra de vida O que te dá maior resistência aos tiros E vigilante Que aumenta o colete para 150% O que permite receber mais dano antes de perder o colete Curiosidades E são 18 nessa missão Número 1 Sem polícia Não somos procurados pela polícia na missão Exceto na parte final Entretanto Ao fazer o código de ser procurado Somos procurados sim Número 2 O tanque da SWAT vem de onde? O tanque da SWAT que invade o primeiro andar Vem de um beco Mas na verdade Não há beco ali Sendo assim Ele vem do universo de interiores ocultos Número 3 A estatua de Big Smoke Sim Big Smoke ganhou uma estatua Ela se localiza no terceiro andar Salão dos Balas Aqui vai ter uma estatua do Big Smoke Big Smoke beta O Big Smoke ia ser assim Mas o jogo Rockstar Quis botar ele todo de verde Certo? No game sem modificação Vemos que a aparência dele É da versão beta No meu jogo modificado Vemos ele com a aparência do game final Número 4 Big Smoke troca de arma Quando CJ encontra ele Após discutirem Vemos Big Smoke equipar uma escopeta de combate Mas na hora do confronto na gameplay Ele troca para a AK-47 Possivelmente foi para equilibrar a dificuldade Pois com uma escopeta de combate Big Smoke ficaria impiedoso E apelão Número 5 Imune à explosão Durante o combate Big Smoke é imune à explosão Ou seja Não adianta meter uma bazuca nele Que não vai funcionar Número 6 O Observador Durante a cena que CJ lamenta a morte de Big Smoke Vemos Tempene só observando a conversa E se preparando para agir após ela acabar Créditos ao canal Slip Slides Que mostrou essa curiosidade Número 7 A mala que atravessa o videogame Quando CJ joga a mala para Tempene colocar o dinheiro nela A mala atravessa o videogame Como se ele não tivesse física Número 8 Tempene troca de arma Na cena Tempene ameaça CJ com uma escopeta de combate Após ela Vemos ele destruir o gerador atirando nele Com uma escopeta normal Número 9 O Corpo de Big Smoke Independente do local que matarmos Big Smoke O corpo dele estará deitado Com a cabeça embaixo do sofá Número 10 A missão em 3 partes A missão se divide em 3 partes A primeira vai desde o começo Até matar Big Smoke A segunda Vai após a morte do Big Smoke Até a fuga do prédio E a terceira É a perseguição contra Tempene Ao completarmos uma parte da missão E falharmos na parte posterior Voltaremos da parte atual Ou seja Temos um checkpoint na missão Número 11 O Fire Truck Imparável O Fire Truck dirigido por Tempene É escriptado Ou seja Mesmo se furarmos os pneus dele O mesmo não reduzirá Número 12 Os reforços Após Tempene se acidentar Ele pede reforço Uma sirene é ouvida Mesmo assim Ninguém aparece E ele morre por ali Número 13 O CJ também troca de armas CJ pode estar com qualquer pistola com ele No meu caso na missão Eu possuía uma pistola com silenciador Mas nas cutscenes da missão Ele estará equipando uma Desert Eagle Além disso Após a missão Receberemos uma Micro SMG com 70 balas E perderemos a outra metralhadora Que tivermos No meu caso A SMG Número 14 O tempo da missão não coincide O tempo da missão é pré-escrito Podemos começar a missão A qualquer horário do game Comecei a missão As 9 e meia da noite No lado de fora Da casa do suíte Cheguei na sala do Big Smoke As 5 horas da manhã Após a cena O jogo avança para as 10 horas da noite Eu fugi do prédio Normalmente perto das 4 horas da manhã Do dia seguinte Após a fuga do prédio O jogo avança para as 5 horas da tarde Na hora da perseguição contra Tempene O seu acidente É por volta das 11 horas da noite E o jogo avança até o horário do dia Que pularmos os créditos Se pularmos ele na cena do aeroporto abandonado Finalizaremos a missão ali por volta das 13 horas 1 hora da tarde Entretanto Se deixarmos os créditos A missão se encerrará na madrugada Ali pela 1 hora da manhã Número 15 See you around Quando CJ vê o cadáver de Tempene Ele diz a frase See you around See you around Que ele usou contra CJ duas vezes A primeira no começo do game Na introdução E a outra na missão running dog Covarde fugitivo See you around Like a donut Carl Yo Carl See you around See you around Officer Toma trouxa Número 16 A reunião Após ver Tempene caído CJ Sweet Kendall Cesar E The Truth Conversam entre si E após isso Eles se dirigem a casa da Sweet Mas Eles aparecem na casa de CJ E no detalhe The Truth não aparece lá Após isso Eles recebem Mad Dog Ken Rosenberg Paul E Macker Número 17 O fim e o início A missão se encerra com CJ Na frente da casa de sua mãe O mesmo local da primeira missão do game Na qual iniciamos E Número 18 Sobre a fortaleza barracida dela do crack A fortaleza barracida dela Ou palácio do crack do Big Smoke Originalmente após o término da missão Poderia ser usado como um esconderijo Mas a ideia foi descartada Entretanto Ainda podemos explorá-la Após a missão Veículos especiais Tanque da SWAT E Feltzer Após a última missão Irei explicar Sobre dois veículos especiais Começando pelo tanque da SWAT Que tem as características BP Bulletproof A prova de balas FP Fireproof A prova de fogo E R Raro Ele é raro Pois ele só aparece na última missão Me corrijam se eu estiver errado E como que obtemos ele? Fácil Antes de fazer isso Tem a vida e colete de preferência no máximo Pois levaremos dano Basta levá-lo para a garagem do CJ E explodi-lo de alguma maneira No meu caso Eu entrei nele com o CJ pegando fogo E em seguida O veículo explodiu Não feche A porta da garagem antes dele explodir Pois se ele explodir na mesma hora Em que a porta da garagem se fechar E ele vai desaparecer Mantenha-se perto do veículo E quando ele explodir A missão irá falhar Basta sair da garagem Entrar novamente E pronto Obtemos o tanque da SWAT BP FP E R É um veículo raro Que é a prova de balas E a prova de fogo Mas não é a prova de explosões Batidas e ataques físicos E agora Vamos para o Feltzer Que é Allproof A prova de tudo Para isso Antes de entrar na missão Eu removi o mod Frame Rate Vigilante Do mod Loader E setei o FPS dele No mod Mix Sets A 30 FPS Além disso Deixei ligado O limitador de frames Jogamos a missão normalmente Até chegar a hora Da perseguição Contra Tempene Ao chegar próximo Do Parque Glen Jogue o Feltzer Lá no lago E a missão irá falhar Pois Destruiremos o Feltzer Mas ainda assim Eu consegui tirar ele Fora d'água Ou então Empurrar ele Nadando Também pode ser O importante É recuperá-lo Assim Basta levá-lo Para a garagem E pronto Obtemos o Feltzer AP Allproof A prova de tudo A prova de balas Explosões Fogo Batidas E ataques físicos Porém Ele explode Se Entrarmos no carro Com CD Pegando fogo Dentro dele Bater no carro Com paraquedas Capotar Ou afundá-lo Na água Além disso O pneu dele Ainda fura Então é isso Pessoal Chegamos ao final De mais uma série No canal Eu espero que vocês Tenham gostado Da proposta Pois foi algo Que eu não vi Ninguém fazendo Ainda Com certeza Eu aprendi Bastante coisa Ao longo dessa série Então é isso Se você gostou Do vídeo E da série Deixe seu like Comente o que você achou E se inscreva no canal Para acompanhar Todos os conteúdos Que o Murilão postar Sendo assim Eu me despeço De vocês Lhes desejando Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Até a próxima série Falou e fui Tchau 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 Tchau